E aí, Dalberto, pra lembrar aqui os amigos, né, que o senhor tem muita amiga inscrito no canal e tal, no tempo o senhor morava aí, era no Corpo d'Água, era na cabeceira? Cabeceira do Corpo d'Água. Ô, doutor, disse que lá era um farturão doido, não era? Era uma fartura, uma fartura mesmo. O senhor conta, é porque assim, o senhor contando aqui, pra nós aqui, muita gente pensa que é mentira e não é, né, doutor, que o senhor não é uma mentira. Eu só falo a verdade. Verdade, viu? Lá nós tínhamos criatório de muitas coisas. É, era, mas... Nós tínhamos um chiqueiro, que nós criávamos porco. Uma porca que produzia dez leitão, essa no meu chiqueiro produzia cem. De uma vez? De uma vez. E quando era com três meses, aquelas leitoazinhas já... Paria. Paria de novo. Ué. Paria e ia render na produção, né? Ô, doutor. É. O senhor contando aqui, os meninos até sorriu, o coco. Não era um coco verde? Ah, sim. Um coco verde? Lá na fazenda lá? Era corcovada a fazenda, né? Não era corcovada. Lá um coco, era vinte litros de água. Que dava um coco. Meu Deus. Ô, doutor, é uma terra muito produtiva, né? É produtiva. A terra era de produção mesmo. E as galinhas? As galinhas lá? As galinhas lá tinham quatro pés. Ah, não acredito. Quatro pés. Botava sessenta ovos por semana. Por semana. Por semana. Ué, então, quase dez por dia? Quase dez por dia. E os ovos eram grandes? Grande. É, ovo de quilo, queimei. Ô, rapaz. Que farturão, né, mano? É verdade. É verdade. Era uma fartura esquisita. Moço. Lá tinha de tudo. Mas... E aquela égua que o senhor vinha pra cidade montado, que pariu, o senhor contando? Aquela égua era muito boa. Aquela égua, a produção primeira pariu dezoito éguas de uma vez. Dezoito podinho? Dezoito podinho. Dezoito podinho. Ô, rapaz. Vaca eu tirava, de cada vaca eu tirava sabe quanto? Aham. Ao seu tirar leite. Tirava leite. Ô, doutor. Muito leite mesmo, era sabe quanto? Que tirava de uma. De cada vaca. Cada vaca tirava 280 litros de leite de cada uma vaca. Meu pai do céu. E tinha outra produção das vacas que quando tirava, com três horas, já tava o queijo pronto. Ah, o leite não tinha trabalho nenhum. Não. Que fartura, né amor? Fartura. Moço. Aquilo ali era uma fartura que nós vivíamos uma coisa muito boa. Ô, doutor, o cacau de lá era diferente, não era? Doutor, diferente daqui. O cacau de lá, o cacau, quando a gente colhia o cacau que quebrava ele, o nescau já tava... Dentro do cacau? Dentro do cacau. E aqueles outros, com as galinhas botadas, a dois quilos cada um era... A gema era que tamanho? A gema? Hum. Desse tamanho assim, ó. Ô, doutor, uma coisa. O senhor é um cara decente, o senhor não é homem de mentira. Que muita gente pensa que é mentira e não é. Essa é a verdade, né? Não é? É. Porque, bom, porque se eu for contar a mentira, o povo não fica... Não acredita, não vai ter confiança. Um pé de milho dá quantas espigas lá? Um pé de milho? Aham. Tinha pé de trinta e cinco espigas em cada pé. É mesmo, Cacau. Ah, mano. Deixa só. Trinta e cinco. É riqueza. Dá quantos litros de milho dá a cada pé? Um litro. Cada espiga dá quantos litros de milho? Três litros. Um espiga. Põe espiga. Ô, era um farturão, não era, mano? Tem gente que pensa que é mentira, né? É verdade. Tatu cavava no terreiro numa noite. Quando era no outro dia que a gente ia olhar, tinha vinte e trinta tatu dentro do buraco. Ô, doutor. O caravão nem usou tetrano. Quanto é isso aí? Quanto pro pessoal fã do senhor, aquela vez que o tatu começou a cavar, cabe um túnel, todo o seu passagem de carro debaixo, não foi, estava com o carro. Mas, ô, doutor, não é mentira do senhor, não? Não, senhor. Ó, é tão verdade, tão verdade, que a água aqui de cima, em vez de descer pra baixo lá na minha fazenda, subia pra cima. As coisas eram totalmente de fartura, né? Fartura, fartura, o farturão. E jaca, tinha lá, doutor? Tinha, bastante jaca. Bastante jaca. É. O rapazinho faz sorrir, a pessoa conversando, na verdade, fica daí. É verdade, é porque Jeremias tá ali com, achando que é mentira. Jaca? Jaca. Ó, tinha muita jaca, que de tanto que lá o leite que tirava da jaqueira, que ela saiu leite, né? Era quinhentas luvas que saiam por óculos. Ah, vocês produziam até luvas. Luvas pra mão. Ué, doutor. Dessas botas de borracha que usa aqui nos pés. Já produzia do leite da jaqueira. Tá ali, do leite da jaqueira. Rapaz, que fartura, hein? É. E os caroços da jaqueira ainda serviam, sabe pra quê? Pra botar na espingarda. Ué, servia de bala, de... Bala, tá. Tirava assim, quando pipocava assim que o tiro saia e batia lá que entrava na terra quando era com três meses já tinha um pé de jaca nascido já. Eu vou fazer uma pergunta pro doutor, doutor. Pode falar. Confirma se é mentira. O senhor disse que uma vez naquele tempo que o menino era invocado com um passarinho. O senhor criou um canar, ela só voando gaiola e tudo, foi mesmo? Um canarinho voando com a gaiola. É verdade, doutor. Verdade, ele embaraçou a asa entre as talisca da gaiola e saiu levantando a gaiola com tudo. Ué, moço. Aí quando você chegou na Aga Sumida, tava lá, tomando banho. Tava tomando banho lá. Ô, doutor, agora aquela é... Era um burro que o senhor tinha, que o senhor fazia 30 quilômetros por hora? Era um burro ou uma mula? Era uma mula. Hum. Essa mula pariu um burro. Sei. Entendendo? E esse burro voltou, eu vendendo esse burro pra um moço. Ah, moço. E aí o moço comprou esse burro na minha mão, trocou numa égua, que é a égua que Jeremias tá... Ah, é daquela raça. É, é daquela raça. Naquele caso, eu sou contra que o senhor derrubava um pau com duas machadadas, era qualquer pau? Que tamanho era o machado? É, mas com dois machados. Era um nessa mão aqui, batendo aqui, o outro cara, pá... Até o vento caía. Rapidinho, pensa que não, não revirava. Era 300 pau que era caído assim num... Ô, doutor, o tempo aqui tá esgotando, mas vai ter mais casos assim, né? Vai ter mais casos, é porque... Ah, é porque eu gosto de conversar as verdades, né? É verdade, o povo pensa que é mentira, mas não é, é a realidade. Se eu vou achar de um vídeo desse... E quem achar que é mentira, pode ir lá, né, conferir. Senhor, doutor, é outra pergunta, rapidinho pra um novo negócio aqui. Quem é que eu tô conversando a mentira? Conta aquele aí, o rapaziada aí. É só vir, e eu vou lá e aprovo lá e morro. Aprovo, é verdade também, aquilo que sopelava os peixes, pelava com inchada, tão grande que eram os peixes. Cada um escama do peixe, lá, A mulher levava assim, a ver a minha mãe com minhas irmãs, jogava a roupa em cima assim, e lavava em cima, de uma escama do peixe. Só uma espinha do peixe, dava pra fazer uma estaca de cerca, a cerca lá era tudo feita de espinha de peixe. É, eu não vou duvidar, né, porque o doutor não é uma mentira. Sou um homem, de verdade, é ou não é Jeremia? É, Jeremia falou, tá falado. Mais uma... Ô Jeremia, chega aqui um pouquinho, pra roubar com Jeremia aí, você não era o fazedor da cerca com as espinhas do peixe? Era. Por que o senhor tá dando tanta moral, Jeremia? Porque ele é o meu empresário. Ah, entendi. Não, ele... Ah, sim, ele é, que administra a carreira de doutor Beto. Tá na carreira, é. Doutor, mais uma dica aí, né? Mais uma dica do doutor. E o pessoal lá se inscrever, né? Se inscrever no canal. Valeu, doutor. Se gostar do vídeo... Vai lá, escreve, nós chegar logo sem inscrito, rapidinho.